Olha, gente, muitas críticas aqui, pessoal dizendo, tem muita gente no WhatsApp reclamando de mim na cozinha, dizendo que eu sou estabanada, que eu tava mais nervosa do que a Edi aqui, fazendo um monte de coisa errada na cozinha. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Cozinha não é minha praia. Eu vou aprender, porque eu gosto muito de comida saudável e comida natural. Vou aprender. Mas realmente não estava bem. O diretor veio aqui e já me deu um ralho, me deu um sapo, que eu ouvi hoje cedo isso. Me deu um sapo aqui, me deu um ralho. Dinécio, que é uma pessoa de Deus, tá aqui quietinha, ainda disse, não briga com ela, não. Dinécio tá aqui, ó, falou assim, não briga com ela, não. Tava aqui me defendendo e ele tava aqui batendo com a minha cabeça na parede, tá vendo? Até agora, ainda bem? Eu falei, não deixa sangrar, isso aí eu não consigo terminar o programa. Foi mais ou menos assim. Mas tudo bem, olha, a gente comeu que só, daqui a pouco a gente vai comer mais. Doze e quatorze, você que tem que ir acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer mais notícias sobre o que aconteceu na manhã de hoje. Olha só, quem precisou transitar ali pela Constantino Nery, sentido bairro centro, viu que o trânsito tava parado ali na altura do terminal 1. É que muitos ônibus fizeram uma manifestação e uma paralisação por causa dos assaltos que vêm acontecendo no transporte coletivo. Quem foi lá e acompanhou todo esse movimento foi a Marquilze Pereira, que é ela que traz os detalhes agora aqui na tela pra gente. Márcia, imagina você pegar o ônibus de manhã cedo, tem compromisso e aí fica numa paralisação. Parada há quanto tempo já? Tem uma ideia? Meia hora? Mais de meia hora. Mais de meia hora. Vai atrasar o compromisso? Não, porque eu vou pra casa. Vai pra casa, tá tranquilo. Aí eu vim lá do meu socorro, o de médio, que ele foi fazendo tudo aqui. O jeito é esperar aqui tranquila, né? Sem... tem estresse. Sem estresse. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. O Valfrão vai descer aqui do ônibus? Olha, eu vou te mostrar, tem uma fila de ônibus aqui desse lado, no sentido centro. E tem também outra fila de ônibus em direção aos bairros. A senhora lá dentro do ônibus tá com toda a paciência do mundo. Mas a gente já encontrou muitas pessoas impacientes, porque não concordam com esse tipo de paralisação. Isso aqui tudo foi causado por um protesto dos rodoviários e também dos trabalhadores do Cinde Especial. Eles dizem que é pra acabar com os assaltos, é um protesto pedindo aí mais segurança. Que é um protesto fora de segurança no Amazonas, na capital. Queremos segurança. E a categoria não aguenta mais assalto com o turista assassinado, com o cobrador assassinado. Então hoje é um protesto aqui, fora de segurança da capital Amazonas. Nós pela manhã de hoje fizemos o nosso protesto lá no distrito, né? E hoje estamos aqui apoiando o rodoviário também, que é um... As questões dos assaltos no distrito industrial e no rodoviário também. Os assaltantes estão operando nos dois sistemas e quando agem, agem com muita propulência. Batem nos passageiros, batem no motorista. Só hoje no nosso segmento já foi dois assaltos. Ontem tivemos o colega alvejado com um tiro na costa. Então a categoria decidiu paralisar e fazer o protesto hoje e também apoiar os rodoviários nessa questão também de segurança. Vou tentar conversar. Vocês desceram do ônibus? Safadeza é isso. É complicado? Não dá pra ter paciência. Quando chegar no trabalho atrasado, o dono não vai entender, o patrão não vai entender. Tá entendendo? Isso eu acho uma safadeza, isso sem programar. Se fosse programado, que parasse Manaus todo de uma vez. Sem programar? Sem programar. Dá pra ter paciência? Dá pra ter paciência, pô. A revolta é justificável porque foi um protesto que não foi mesmo programado. Eles foram chegando aos poucos, foram parando os ônibus e aí eles foram fazendo toda a manifestação nessa área aqui. Os agentes de trânsito foram chamados, a polícia militar também. E a gente continua acompanhando todos os detalhes no jornal em tempo de hoje. Obrigada, Marquinhos e Pereira. A gente está vendo duas reações completamente diferentes, né? A reação da aposentada, que está com o marido dentro do ônibus ainda, esperando uma providência, esperando que o ônibus volte a circular. Lembrando que ela tinha acabado de sair do hospital com o marido, quando a Marquinhos e Pereira interviu lá e conversou com ela. Você está vendo que o marido ainda estava com um curativo na orelha. Então eles estavam vindo do hospital e ficaram ali ilhados no terminal 1 da Constantino Nery. E a outra, com toda a calma do mundo, bem-humorados, tranquilos, ali sentados, né? Mesmo com calor forte, porque hoje cedo o sol já estava aí a pino, mesmo 7 horas da manhã estava muito quente. E a gente traz aí essa informação. E a outra reação, que é a reação do trabalhador. O da safadeza, né? Que disse lá a safadeza isso. Por quê? Porque o empregador não entende realmente. Ainda mais se é um trabalhador que estava desempregado e conseguiu emprego agora. Agora, a gente fala aqui com você que está aí do outro lado, a culpa é do motorista e do cobrador? Não. A culpa é de quem não está conseguindo discutir a segurança dentro do transporte coletivo, dentro do transporte público. Ele falou de um caso que nós trouxemos ontem aqui, destacamos ontem aqui no nosso programa da comunidade, de um motorista que foi alvejado com um tiro nas costas, que estava de madrugada fazendo rota para o Distrito Industrial. Ele recebeu atendimento, o meu João Lúcio, não sei qual é o quadro dele hoje, mas ontem ele estava recebendo atendimento que estava com o quadro estável. Mas a gente traz a situação dos transportes, do transporte público, do transporte coletivo, é uma situação de se preocupar. É uma situação de se preocupar. Nós estamos falando de trabalhadores que saem todos os dias de casa e não sabem se vão voltar. Quando eu falo aqui dos motoristas e dos cobradores, eles não sabem se eles vão voltar para casa. Está igual a situação do policial militar. Por que correndo tantas homenagens e respeito tanto o policial militar? Como respeito também o policial civil? Porque são pessoas que vão ao encontro do perigo, vão lá de encontro, vão lá bater junto com o perigo. Enquanto que a gente corre dele, a gente corre da situação de perigo, o policial militar e o policial civil vai lá atrás do bandido, vai lá atrás da quadrilha, vai lá atrás daquela situação que está todo mundo correndo. Então são profissionais que não se sabe se vai voltar para casa. Então é um problema que precisa ser resolvido com a maior urgência, com a maior brevidade. Não dá para a gente ver motorista e cobrador perdendo suas vidas, perdendo as vidas deles por causa da falta de segurança no transporte público. Isso tem que ser resolvido. 12 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e liga para a gente 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer informações para você que está aí do outro lado lá de Parintins? O Tadeu de Souza vai trazer detalhes para a gente sobre 13 acidentes que aconteceram só em um dia. O que será que foi isso aí? O Tadeu vai explicar direitinho para a gente lá no Agora Parintins, que começa depois do nosso programa da comunidade. Tadeu, que história foi essa? Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. O trânsito em Parintins, em menos de 48 horas, registrou cinco acidentes. O mais grave deles aconteceu na tarde de ontem, no centro da ilha Tubirabarana. Na tela do Agora. A maioria dos acidentes em Parintins são causados por menores dirigindo motos em alta velocidade. Ontem, no final da tarde, Eric Souza, 17 anos, colidiu com este carro no cruzamento das ruas Jônatas Pedrosa e Getúlio Vargas, no centro de Parintins. Ele sofreu ferimentos profundos na perna. O cabo da PM, que atendeu a ocorrência, fez um pedido aos condutores de veículos. A gente alerta a população que sempre tem atenção ao trânsito, né? O serviço da polícia, muitas das vezes, é orientação e muita gente acaba sendo, ficam chateados por isso, né? E quando ocorre um acidente, a primeira que chama, que chega no local, é a polícia. Márcia, para fechar as informações aqui de Parintins, a jovem Andresa Souza Góes, que está envolvida neste assalto à agência dos Correios, em Rio Preto da Eva, onde o vigilante foi morto, ela é de Parintins. A polícia aqui em Parintins está levantando para saber se ela tem passagens também aqui pela delegacia de Parintins. No estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Não foram 13, foram só 5 acidentes, mas ainda assim eu considero um número grande, um número alto. Vou trazer uma informação rapidinho, diretor, aqui, que a produção acabou de me informar, que o Sindicato Especial está reunido nesse momento com o governador para justamente discutir essa situação da segurança dos ônibus. E também a faixa azul da Constantino Nery foi liberada para tentar recuperar ali a ordem na Constantino Nery, nos dois sentidos, que a gente sabe aí que estava desde cedo com essa paralisação e estava insustentável o trânsito. A gente viu o engarrafamento em toda a extensão da Constantino Nery, no sentido do bairro centro. Então, foi tomada essa deliberação agora de manhã. Enquanto o governador reúne com o Sindicato Especial, a faixa azul foi liberada. Doze horas e vinte e dois minutos, a gente segue com o nosso programa da comunidade. Um homem foi executado com oito tiros no bairro da União, zona centro-sul da cidade. Quem traz os detalhes para a gente é o Alisson Mota. É ele que conta para a gente aí quais foram as primeiras impressões da polícia e traz os detalhes. Alisson. O crime foi no início da noite dessa terça-feira, aqui na rua Pires de Carvalho, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O mototaxista John Lennon estava exatamente neste ponto, dentro do carro dele, aguardando um cliente para fazer um serviço de frete aqui pela área. Foi quando dois homens em uma moto o abordaram. Um deles desceu da motocicleta e efetuou pelo menos nove disparos contra John, que morreu na hora. Os suspeitos fugiram do local logo depois do assassinato. Segundo testemunhas, John não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também não tinha inimigos aqui na área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. A gente vê que a situação da segurança na zona sul e na zona centro-sul é muito problemática. Esse ano foi um ano muito difícil para a zona sul da cidade. Vimos vários acertos de contas, várias execuções, corpos encontrados sem cabeça, decapitados, cabeça encontrada sem corpo, ou seja, um problema danado. Então a gente está vendo aí todo esse caos que está instalado na zona sul e na zona centro-sul da cidade. Isso é tudo por causa do trabalho da polícia que vem fazendo várias apreensões de drogas e eles estão entrando em pânico. Para mim é isso que está acontecendo. 12h24, deixa eu mandar um beijo rapidamente. Manda de assunto aí, Ricardo. Manda de assunto. Para quem é o beijo diretor, diga para mim de novo. O Tiago, lá do São José, da zona leste da cidade. Tiago, está assistindo? Todo mundo está assistindo o programa hoje? Um grande beijo para todo mundo da zona leste, de São José, todo mundo que está acompanhando a gente. Um beijo para você, Tiago. Enquanto isso, eu vou dar dica. Fica ligado aqui no programa da comunidade que tem recado para você que está aí do outro lado, viu? Acompanha com a gente agora a dica que eu tenho sempre de qualidade de vida, de saúde. Então vem cá comigo. Gente, olha só. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou o Emekap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Emekap Hair funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair. Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Emekap Hair. 12 horas e 25 minutos. Vamos lá, 12 horas e 26 agora. Vai virar o relógio, vai virar o relógio, vai virar o relógio. Não, virou. Menino saudável de novo. Vamos lá, gente. Olha, lembrando para você que está aí do outro lado, que a Edi está aqui dando uma receita bem saudável, mas ela também faz o nosso agora premiado de hoje. Então você vai ligar o 3307-3950 e quando a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer isso aqui, olha. Edi, sabor natural. O quê? Repita. Edi, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Entendeu? Edi, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Edi vai ganhar um almoço com um acompanhante, tá? São dois almoços, tá? Edi, rapidamente aqui, a gente fez hoje. A gente está recebendo hoje aqui a Edi. E nós estamos fazendo uma maionese livre de qualquer, livre de origem animal, né? De ingredientes de origem animal, com leite de soja, com óleo de girassol. Ela botou um limãozinho, água morna e a gente ia dizer que a gente também pode botar um alho ou cebola, né? Isso. Porque tem gente que não gosta muito do gosto da soja. Eu gosto, eu gosto do gosto de soja. Mas tem gente que não gosta, né? Isso. Para tirar, então, o gosto de soja, você pode colocar um pouquinho de cebola ou alho. E a gente detonou aqui, a que estava com a base, que estava aqui com o alho. E a gente tem duas outras aqui de sabor, manjericão e tomate seco, que ela vai fazer agora. Vai fazer qual? De tomate seco ou de manjericão? Vou fazer de manjericão. Você escolhe qual que você acha? Manjericão. Manjericão. Adoro manjericão. Então, só para recapitular aqui, então, a receita, nós vamos utilizar 250 ml de água. Nós vamos também estar utilizando 4 colheres de leite de soja, o sal é a gosto e o óleo de girassol é até dar o ponto da maionese, tá ok? E aí nós vamos finalizar com o limão. Aí você vai colocar o sabor que você deseja. Coloca o alho, a cebola, pode colocar orégano. E aí você coloca a seu gosto, o tempero. E agora ela vai fazer uma base, tá aqui a base pronta e vai fazer um patê sabor manjericão. Vai fazendo aí, enquanto eu vou dando uma outra dica para o pessoal que está aqui em casa, porque eu posso até sair estabanada, mas a gente também pensa de vez em quando. Quem come peixe, por exemplo, eu ainda como peixe, eu não como mais carne nem frango, mas peixe eu como. Se gosta de atum, pode colocar atum nessa base e fazer uma base de patê de atum, que fica muito gostosa. Olha, ela está colocando o quanto de manjericão? Aí eu coloquei aqui, que é o leite de soja, que nós já fizemos essa base. E aí eu estou colocando o manjericão, uma porçãozinha de manjericão. Olha aí a quantidade. Tá? Lembrando que esse molho também vai, ou na torrada ou vai no macarrão, para fazer um alpesto, né? Isso, isso mesmo. Então vai lá, pode colocar. Aí colocamos aqui, então, o manjericão. E aí nós vamos ligar o liquidificador, né, para, então, fazer essa maionese de manjericão. Foi atacada aquela outra, olha lá. Pode bater aí, tá? Como nós já tínhamos feito, né, a maionese, dá uma mexidinha. E aí já ficou com o gosto do manjericão. Vou bater mais um pouquinho, para poder ficar bem verdinho. Isso aqui, olha, já está verdinho, né? O manjericão já está bem batido. E dependendo da quantidade, ele vai ficar com essa cor, olha. Isso mesmo, depende da quantidade. Se você quiser pôr mais... Toda a gente não há. Se você quiser pôr mais o manjericão, isso. Eu gosto muito do manjericão, gosto do manjericão perfumado, assim, tem um gosto delicioso. Se não, põe menos, né? Aí você vai pôr o sabor que você quiser. Você pode estar fazendo de cenoura também, tá? Esse aqui é de tomate seco, ela também trouxe para a gente. Esse aqui foi de tomate seco, você pode estar fazendo de azeitona, que é muito gostoso. Delícia a azeitona, gente. E olha aqui, esse aqui é de manjericão. Ele está um pouquinho mais clarinho, mas ele é manjericão. Está um pouquinho mais clarinho, porque a gente botou pouco manjericão, mas é a gosto. Como você gosta do patê, você pode fazer, né? Certo. Aí ficou, então, aqui o nosso patê. Aí você vai estar podendo... Pode comer um pedacelo? Pode, você pode estar utilizando aí, E fazer um patê de atum, não é massa? Faz um patê mesmo só de cenoura. É de neus ou não? De cenoura, não. E lá não é de sabor natural também, não? É, lá não é de sabor natural, não. Não vai ter peixe. Mas você pode estar utilizando essa maionese para você tomar aquele café da manhã com pãozinho, em vez de utilizar margarina, tá bom? Ou à noite também. E onde é que encontra esses produtos aí que você fez? Então, você pode estar encontrando na casa de produtos naturais, ou mesmo em supermercados, você encontra o leite de soja. Nós temos na versão extrato de soja e temos na versão leite de soja, mas também você pode estar utilizando o leite líquido de soja, que dá também para fazer. Thaís, tem que mornar o leite líquido? Tem que mornar o leite líquido. Aí, obviamente, não põe água, né? Não, não põe água. O leite já é junto, não precisa mais pôr água. Isso aqui vai no macarrão, vai no pão. Isso, vai no macarrão, vai no sanduíche. Vai com tudo. Delícia. Deixa eu só experimentar aqui o de... Olha, gente, Ed Sabor... Dá o telefone lá, o endereço do local lá, enquanto eu vou experimentar. Então, o endereço lá do Ed Sabor Natural fica na Avenida Maripiranga, número 54. Tá? Antes de chegar ali na Bolevar. E também o número de lá é 98128-3033. Se você quiser passar lá, nós funcionamos para almoço e lanches à noite. E à noite nós temos lá um hambúrguer, pizza e nós utilizamos essa maionese aqui para os clientes comerem os hambúrgueres que nós fazemos lá. Tem carne de soja. Isso, tem hambúrguer de pico. Receita ensinada, receita demonstrada. Está em todos os nossos... Vai estar aí nos nossos Instagrams e também está no nosso Instagram, está na nossa rede social, no Facebook. Vai estar no nosso YouTube também, no canal que a gente tem lá no YouTube. E tem também lá na Ed Sabor Natural, viu? Você vê que os ingredientes você encontra em casa de alimentação saudável. E nós temos aí o nosso agora premiado, que é no próximo bloco. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Fica aqui que daqui a pouco você vai dizer o alô para duas pessoas levarem para casa o almoço lá no Ed Sabor Natural. 12 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo rapidinho. Enquanto você vai para o intervalo, eu vou ali comer mais patê de tomate cica. E aí